Muito bem, com a apresentação de Carlos Perandré, direção de Bruno Fernandes, estou abrindo o Assistente Esporte e hoje o meu convidado é o diretor jurídico do Vossen, Dr. Fabiano Brambila. O Vossen, de forma heróica, conseguiu a sua classificação na última rodada, na rodada 14 do Campeonato Paulista da segunda divisão, segundo turno, vitória no Tunicão, por 2 a 0 sobre o time do Andradina e foi beneficiado por um empate na rodada entre Grêmio Prudente e Santa Cruzense 1 a 1. O Vossen avança e a Federação Paulista de Futebol já reuniu os 16 classificados e definiu aí os novos grupos. Dr. Fabiano Brambila, primeiramente, prazer em receber aqui no canal Assistente. Eu que agradeço o convite, Carlinhos. É uma satisfação estar aqui falando do Vossen, ainda mais hoje após a classificação. Uma alegria a classificação, né? Ah, com certeza, né? Era esperado o trabalho que é feito com esse objetivo, né? Com o objetivo da classificação e buscar o acesso. Então, veio aí com muita dificuldade, mas o importante é que estamos na próxima fase. Detalhe interessante da classificação do Vossen para essa segunda fase, no Campeonato Paulista da segunda divisão sub-23. Restavam cinco partidas, né? Para o encerramento desse segundo turno. O Vossen precisava de 15 pontos e o objetivo foi alcançado, né? Sim, essa era a meta, né? Desde que o treinador Luciano Baiano chegou em Assis, nós tínhamos mais ou menos aí uma ideia de qual a quantidade de pontos que seria necessário e o objetivo foi cumprido. Agora, doutor Fabiano Brambila, no meio do caminho, nessa trajetória aí, em relação ao segundo turno, chegou apenas o Camisa 10, o Caio, para ajudar o time na reta final da competição. Um menino que estreou contra o Grêmio Prudente foi bem, mas a diretoria não pôde escrever novos jogadores, até porque ela escreveu a maioria das inscrições na primeira fase. Na verdade, Carlinhos, com a possibilidade do avanço à segunda fase, agora, no meu entender, nasceu, surgiu a possibilidade de nós corrigirmos um erro que foi cometido no início, onde o Vossen escreveu para a primeira partida 22 jogadores de linha. Você poderia escrever 23 jogadores de linha e mais três jogadores no gol. Foram inscritos 22 jogadores de linha, portanto, com isso, nós ficamos com apenas uma vaga, que foi preenchida pelo meia-caio. Beleza, vamos à definição aqui dos grupos, dos novos grupos da segunda fase. Grupo 6, Internacional de Bebedouro, Francana, Associação Atlética Francana, Oswaldo Cruz, Rosulão e o Vossen. No grupo 7, Talentos 10, De Marília, Primavera de Dayatuba e Tararé, América de São José do Rio Preto. No grupo 8, Comercial de Ribeirão Preto, Bandeirante de Berigui, Paulista de Jundiaí, Itapirense no grupo 9, Guarulhos, São José, Mauá Futebol e Flamengo de Guarulhos. Pedreiro, grupo 6, o grupo do Vossen. Carlinhos, eu, sinceramente, quando iniciou esse ano o campeonato, eu vi que seria um campeonato muito difícil. Você tem aí equipes tradicionais do futebol paulista. Então, eu vejo que todas as chaves, independente das quatro, qualquer uma delas que nós caíssemos, seria difícil. E a primeira rodada marca, no grupo do Vossen, o grupo 6, marca Vossen versus Internacional de Bebedouro, já nesse final de semana, nesse domingo, às 10 horas da manhã, no Tômicão. A diretoria não abre mão desse horário, domingo, às 10 da manhã. Sim, Carlinhos, esse é o horário que melhor, e nós tivemos o melhor público, então, até por conta disso, permanece o horário dos jogos, as partidas do Vossen de agora em diante. Com relação a Inter de Bebedouro, é um time forte, um time que é acostumado a chegar aí nas finais. Eu peço que o torcedor compareça ao estádio, porque você veja bem, na nossa chave, temos o Francana, e temos a Inter de Bebedouro, além do Oswaldo Cruz. E eu vejo que esses dois times, tanto a Francana, quanto o Inter de Bebedouro, quando nós formos jogar lá, nós vamos enfrentar, além de equipes fortíssimas, 3 mil, 4 mil pessoas na arquibancada. Então, eu peço para que os torcedores do Vossen retornem aos jogos, porque é de fundamental importância a presença dos torcedores em massa. E a tabela marca a Francana e Vossen na segunda rodada, Oswaldo Cruz e Vossen. De que forma você analisa a tabela do campeonato dessa segunda fase? Olha, Pira André, eu vejo o seguinte, são times, como eu disse antes, fortíssimos, competitivos, e eu creio que nós temos que fazer a lição de casa, como foi a tônica desse segundo retorno. Eu creio que, com três vitórias, nos três jogos aqui, e um ponto, ou uma vitória que nós busquemos fora, nós estamos na terceira fase do campeonato. O Zé Henrique permanece no elenco? Carlinhos, estou aguardando, nós estamos aguardando a chegada do Sebastião, que é o nosso médico, para ele avaliar, nós temos três jogadores hoje lesionados, não já de agora, já jogadores de algum tempo, para avaliar se nós teremos condições de aproveitar esses atletas para o restante do campeonato ou não. O Zé Augusto Volante está contundido também. O Zé Augusto Volante, o Zé Henrique Lateral Direito, que fez apenas uma partida, um excelente jogador, tanto quanto o Zé Augusto, e também o zagueiro... O Júlio Vaz. O Júlio Vaz. Doutor Fabiano Brambilá, o Rafael, com a contusão do Zé Augusto, ele ganhou a titularidade. O treinador do Seno Baiano apostou nesse jogador. Eu confesso para o torcedor, para o internauta, aquele que acompanha o canal Assisit, que me surpreendeu. Realmente, deu conta do recado ali na cabeça de área. Olha, Carlinhos, o Rafael é um jogador que, desde que chegou aqui, eu vi o potencial que ele possui. É um jogador vindo do São Carlos, é um jogador, salvo engano, 98, um jogador novo, né? E que tem muita qualidade. E tem, com certeza, ele vai dar muito fruto aí para o Vosso. E para a estreia na segunda fase, repetindo contra a Inter do Bebedouro, nesse próximo domingo, no Tonicão, às 10 horas da manhã, na abertura da segunda fase do campeonato, o técnico Luciano Baiano vai poder contar com duas ausências sentidas na partida da vitória contra o Andradina, na partida que deu a classificação a Vosso, que é o lateral esquerdo do Romão, e também o Eric Bahia, dois jogadores que retornam de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vai ajudar muito. Demais. Você vê o Romão, eu vejo hoje que é um lateral esquerdo, que eu acho difícil algum time da divisão ter um lateral esquerdo com o potencial que tem o Romão. É um jogador acostumado com a divisão, já jogou por duas oportunidades no 15 de Jaú, estava no Linense, no campeonato da Série A1, então é uma importante peça que vai nos ajudar demais. E tem equipes... Bem como o Eric também, que é um excelente atacante, muita força, muita velocidade, então esses reforços aí vêm a somar com o grupo. E a diretoria qualificou o elenco para essa nova fase do campeonato. Zagueiro Jader, Glaucio Volante, Carlos Roberto, atacante, e Denner Ney, doutor. Sim, esses são os jogadores que estão vindo para compor o elenco do Vossi nessa possibilidade que é o regulamento abre, né, e com certeza esses jogadores darão uma força a mais ao elenco para nós disputarmos de igual para igual com as demais equipes. Fabiano Barambilho, você acha que a Federação Paulista de Futebol vai adotar o futebol sustentável nessa segunda fase? Carlinhos, eu sinceramente eu creio que só na terceira fase. a Federação ela tem, ela disponibilizou cotas nesse ano de 2018 que não havia disponibilizado em 2017. Então eu creio que por conta disso ela só vai liberar o programa do futebol sustentável na terceira fase em diante. Essa é uma, eu não conversei com o presidente Fábio ainda, né, mas essa é uma tônica que pode acontecer. Os valores dos ingressos para a segunda fase serão mantidos? Serão mantidos, 10 reais antecipados e no dia do jogo 20 reais. Folha de pagamento, situação financeira do clube em dia, legal? É, com muito esforço, com ajuda imensa dos patrocinadores e está tudo em dia, está tudo ok, graças a Deus. Dá tempo ainda, não doutor? Até porque domingo que vai iniciar a segunda fase, nós estamos vivendo aí, estamos no meio de semana, mas que outros parceiros possam chegar para ajudar a equipe nessa nova fase do campeonato. Sim, isso daí já está em andamento, nós temos contato com algumas empresas e possivelmente nós teremos novidade para o início aí da segunda fase. Doutor Fabiano Benavira, para fechar, o grupo 8 aqui conta com comercial e paulista de Júlio Jair, duas equipes que já participaram da elite do futebol, né? E são duas equipes que estão no mesmo grupo aqui. é, eu vejo o comercial pelo resultado que vem obtendo até agora, sim, como um time aí a ser batido, né? Eu considero como 15 de JAU do ano passado, vamos ver. Então, é um time com certeza muito forte, tem um treinador acostumado a vencer, tem seu currículo e tem acesso na divisão, então é um clube que com certeza vai dar muito trabalho. Beleza, doutor, Fabiano Brunbilla, diretor jurídico do negócio, obrigado pela sua presença aqui no canal Assistente. Eu que agradeço. Beleza, com a apresentação de Carlos Pernandré, direção de Bruno Fernandes, fechamos o Assistente Esportes.